e salve aí galera empresa está fácil mais um vídeo aqui de adequação aos novos regulamentações para instalação de módulo de vidro elétrico é né como eu falei vou atualizar todos os meus vídeos aí que eu já tenho aqui no canal de instalação de módulo de vidro é agora com o sistema de anti-esmagamento que é a nova regra de regulamentação instalando aqui o modo de vidro no Nissan March é eu tô colocando aqui o Pro 4.43 e tanto no March 2015 em diante ao Versa 2012 em diante também dá certo e vou deixar aqui abaixo também é o esquema de ligação se precisar ele vem aqui ó bem bem completinho esquema de ligação né mostra que até como você desmontar o forro de portas também bem bem passo a passo aqui onde você vai ligar o fio de trava destrava e o fio branco aqui que você vai ligar ao conector aqui ó fio cinza né no plug aqui de botão tranca destranca então é basicamente né tudo tudo aí o módulo é só encaixe o sistema aqui de plug and play não vai cortar fio nenhum a gente vai ligar aqui é o fio verde preto ao fio verde do carro puxo de trava fio amarelo e preto ao fio vermelho puxo de destrava e o fio branco como eu falei ao fio cinza aqui no conector branco que tem um fio preto pino 2 botão tranca destranca aqui você vai passar um fio né positivo para ligar ao fio vermelho fio preto ao negativo e agora eu vou fazer a programação dele aqui ó ao ligar a chave a ignição pressionar o botão massa dele aqui que é dentro da central para ele fazer a configuração aí do sistema de esmagamento do modo pressionar ele aqui um botãozinho chave massa um ledzinho azul aqui dentro ó vai começar a fazer a leitura os vidros ó começou aí do motorista agora é só deixar ele fazer o processo vai fazer toda a leitura aí nos quatro vidros após terminar o procedimento aí você já pode apertar o botão então tranca já vai subir os quatro vidros ó passou lá para o vidro do lado direito agora fazendo reconhecimento depois terminar você já pode né retirar a chave hora que trancar vai subir os quatro vidros todos os quatro vidros vão ficar sensorizado subida e descida pelo botão interruptor com o sistema de antes magamento né que se tiver um obstáculo vai bater e voltar fazendo a leitura a leitura ali do dianteiro direito ainda e também para descida você destrancar o controle é né por três vezes também ele já baixa os vidros também modo bem completo aí da turi qualquer dúvida aí vocês deixem aí no comentário né se gostou do vídeo curte aí para a gente todos os meus vídeos aí de modo de vidro aí eu vou tentar ir me adequando aí lá lá né os novos modos que eu já estou instalando fazendo o vídeo se não é inscrito no canal convido você a se inscrever né qualquer dúvida deixem abaixo de comentário forte abraço a todos alternar a leitura que eu vou mostrar para vocês aquele subindo tranca destranca aí beleza e aí e aí e aí e aí Música